Minecraft, mas se eu errar o MLG, eu vou ter que gritar na rua, então vamos lá. Ok, primeiro é o MLG, balde de água. Hum, boa, conseguia, então vamos para o próximo. E o segundo é o MLG, pelo, vai. Não! Gente, ó, vou gritar na rua porque eu perdi o MLG, então vamos lá, ó galera. Eu errei o MLG de segunda, não acredito que eu errei, mas tá, vamos lá. Não vou mostrar o rosto porque eu acabei de acordar e eu tô com cara de sã, então vamos lá. 3, 2, 1 e... Meu Deus, que isso.